Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. Se você ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal, clique no sininho para você ficar por dentro das novidades do canal e clique também no gostei, porque ajuda bastante no desenvolvimento do canal. E também, não só na descrição desse vídeo como todos os outros, está no link do nosso Instagram, então fica lá, segue a gente lá que a gente vai manter um contato maior por lá também. Bom, de qualquer forma, qual react de hoje, meu amor? Hoje nós vamos reagir ao novo clipe da Melody com a irmã dela, a Bela Angel, que é Tô Bem, Tô Zen. Perfeito, a gente já falou demais, a gente vai falando mais no decorrer do vídeo, então vamos para o que interessa logo, então vamos reagir. que é surpreendente. É bem surpreendente, porque de início ela já faz os efeitos com a voz, achei isso bem legal e não é de uma forma exagerada, ela faz uma boca que usa, um leve vibrato, achei bem legal isso. O clipe também achei com uma produção parecida com o cinema. É, do Condzilla. Nós já falamos anteriormente do Condzilla, quem conhece o canal já sabe a nossa opinião em relação ao Condzilla. Perfeito, produção alto nível. Que legal, ela estava utilizando diversos recursos e técnicas que até antes ela não usava muito. ela usava muito aquela coisa de ficar fazendo falsete, vamos botar isso, que na verdade é o whistle, é a técnica do whistle, que é a voz de apito. É quando a voz... Se acaba sendo como apito. Exatamente, daí agora a gente está vendo, a gente já reagiu a um vídeo dela anterior, a gente vai deixar o card passando aqui, mas é interessante ver o desenvolvimento dela de anteriormente para agora. Agora parece que ela está investindo de maneira bem mais profissional na carreira dela. É, dá para ver que teve uma evolução vocal. Ela já está tendo mais profissional para a mesma練 eu lhe disse para você. Ah, só um detalhe, parece que está rolando uma historia, em relação á música, tambem a gente está precisando de pensar na música mas também, temos que prestar atenção no vídeo. Daí está contando, ali a história, a participação da YouTube, E ela parece que está fazendo uma garota que tem uma certa paixão ali por um rapaz. E ela parece que quer que ele veja que ela existe ali dentro. Na sala de aula. Vamos ver o que vai terminar isso. Eu vou bem adolescente. Achei interessante. E agora a Bella Angel vai cantar. Vamos ver se ela também está evoluindo tanto quanto a Melody. Música Muito interessante isso. A voz dela é um pouco mais clara do que a da Melody. A Melody tem uma entonação de voz que eu acho um pouco mais pesada. Eu não sei se é por conta que a voz dela vai ser um mesmo mais dramático. Porque elas parecem ser duas mesmo sobrando. Parece. Mas eu acho a voz da Melody bem mais pesada que o da irmã. Também achei. Não sei se é porque ela tem sido jovem. Tem usado um pouco da voz. Mas não sei se ela abusou tanto a esse ponto também. É difícil a gente saber. Mas o legal é que ela parou com as paródias e agora está investindo realmente nessa questão profissional. Música 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 Sabe o que está me lembrando disso? O clima meio escolar me lembrou um pouco do clipe da Ludmilla. Cheguei. É verdade. É verdade que por coincidência ou não tem Youtube que está vendo naquele vídeo. Olha o rapaz olhando para a moça. O que você ia falar? Eu ia falar sobre a questão da voz da Melody que é interessante que ela tem uma influência no vocal de Rhythm e Blues. Inclusive na própria música também tem essa pegada. É um pop mais Rhythm e Blues. Mas eu acho que ela deve treinar mais a questão do melisma. Acho que ela está no caminho certo. Ela está com uma coisa mais séria. Como você falou, ela parou de fazer essas paródias. Acho que ela está mandando muito bem. Eu ia falar justamente disso aí também. Que apesar de ser produzido pelo Kondzilla. Que é uma produtora conhecida muito por funk. A gente tem que deixar bem claro que essa música de funk mesmo não tem muita coisa. Tem mais uma levada Rhythm e Blues com pop. E é uma levada que vários artistas internacionais também já fazem isso. A gente conhece diversos aqui que tem essa levada meio Rhythm e Blues também. Que investe muito também na questão técnica vocal. Que a gente não pode deixar de esquecer que ela utiliza muito a técnica vocal. As duas utilizam. Essa maneira mais Rhythm e Blues mais Soul de ser cantada. É uma maneira que você tem que conter um pouco a voz ali. E se concentrar muito no que você está fazendo. Até para você não ter desequilíbrio de frequência de voz e tal. Mas eu ia falar que o rapaz ali está voltando a atenção para a moça que estava sendo ignorada pelo outro. Música É interessante ver que a moça chegou lá diferente. Chegou no baile diferente que a gente já percebeu toda transformada. Vamos ver o que vai dar isso. Agora é interessante ver que no final as duas estão finalizando o evento. Eu sou uma atração do show do baile. Acho que é um baile de escola. Se alguém souber comenta aqui embaixo. Música Achei legal que ela fez uma voz, essa transição e meio que subiu uma nota para dar a impressão que ela está gritando. Também achei legal. E naquela manha do soul. Essa ideia de que está gritando, mas sempre de uma maneira muito podada. É difícil fazer isso pessoal. É difícil fazer isso. Tem que ter realmente muita concentração e consciência do que está fazendo. Tô vendo aqui que no final ela ficou bonita lá, toda mudada. E o cara foi e largou a outra. Que a princípio era bonitona também. Acabou que no final ela não ficou com ninguém. Porque a moça ficou perda a vida com ele. No final o rapaz já sangra com ela. Mas é legal. A ideia dessa história do clipe tem muito sentido com a música. Também acho. Acho que a batida combinou muito bem com a história. É legal. 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 É uma 4,3,3,4,4 ... É legal. Eu também achei muito bom. desenvolver, crescer ainda como artistas ainda são muito novas então, pô, pra elas conhecerem ainda a voz elas vão conhecer muita coisa ainda a voz ainda vai mudar um pouco porque elas são muito novas então conforme você vai envelhecendo você vai mudando um pouco a voz mas eu acho que ela vai saber tirar de letra, assim, ela já é já envolvida com essa coisa de música há muito tempo bom, mas de qualquer forma essa é a nossa opinião tá pessoal, então a gente quer saber agora a sua opinião, então comenta aqui embaixo vocês concordam com a gente, vocês também acham que elas estão desenvolvendo a Bella Angel, a Melody agora parece nem a mais MC Melody não sei, que ela nem botou ali no vídeo mas de qualquer forma comenta aqui embaixo se faltou alguma informação, a gente falou alguma coisa errada comenta aqui embaixo também ah, e detalhe eu não quero também perder a oportunidade aqui de mandar um salve aí pro nosso escritor Odivan Santos fez uma sugestão aqui de vídeo e pediu pra mandar um salve, então um salve aí pra você Odivan é um salve Odivan, muito obrigada valeu aí pelo apoio bom, de qualquer forma a gente fica por aqui se você ainda não se inscreveu e gostou desse vídeo se inscreve no nosso canal clique no sininho pra ficar por dentro das notificações tem bastante like isso ajuda bastante na descrição desse vídeo de todos os outros tem a gente lá no Instagram bom, então é isso pessoal até o próximo react, né meu amor então, tchau